Quando eu soube da promoção Sonho de Casa Toda Skinny, falei na hora, a gente não pode perder. Não falei, Agenor? Falou. Afinal, comprar um projeto planejado 100% em MDF, entregue quando eu quiser e ainda pagar tudo em até 15 vezes, não é toda hora. Né, Agenor? Uhum. Ficou tão bom que a gente nem quer mais sair do quarto. O problema é que... nem eles. Promoção Sonho de Casa Toda Skinny. Sonhar agora, só se for acordado. Promoção Sonho.